Olá, tudo bem? Hoje eu estou no imóvel, ele pode ser tanto residencial como comercial, ele fica localizado na Vila Romana, na rua Ibiquara. O acesso, são dois acessos aqui, essa porta metálica, ela levanta, e aqui essa porta, que é uma porta blindada, uma maçaleta blindada. Vou mostrar aqui fora para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem aqui a rua. Então você pode tanto ter seu escritório, como também você consegue adaptar para uma moradia. Então aqui é a área principal da entrada, eu já vou começar subindo aqui, para a gente conhecer, aqui tem o mezanino, vou mostrar rapidinho aqui o mezanino, e a gente tem um banheiro aqui, tipo um armário, aqui na lateral. Aqui o banheiro, banheiro já com box, privada, espelho. Voltando, aqui na parte inferior. No meu lado esquerdo, esse espaço aqui abaixo do mezanino, temos um depósito aqui para guardar pertences. Está bem escuro, então dá para a gente ver pelo vídeo. Antigamente aqui era um estúdio de fotografia, que já está em trás desse fundo aqui branco, aqui é onde faziam as fotos. E na parte de trás do imóvel, a cozinha. Legal? Então vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal da Cruz Imóveis. Eu vou deixar aqui abaixo toda a descrição, com valor, metragem, telefone, link de agendamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.